Começo da noite de segunda-feira, após um assalto a um lava-jato, cinco pessoas, entre elas dois menores, são feitas reféns. E depois de percorrerem a cidade de Pontes e Lacerda, foram abandonadas em meio ao Matagal, numa estrada que dá acesso a Adrianópolis. Nós estávamos para fechar o lava-jato, o patrão meu tinha ido embora, né? Todo dia nós tem aquele negócio de lavar, né? Lavar e limpar lá. Aí quando eu estava baixado e catando os papéis, quando eu ia assim, o cara já estava batendo nos outros meninos. E já chegou em mim com revólver, falou assim, é um assalto, eu falei, eu ia assim, né? Nem é brincadeira não, porra, já não perdovidassem de mim assim já. Voltou lá para dentro e foi me empurrando já, querendo chave, querendo dinheiro. Falei, olha, todo mundo falou, ninguém tem dinheiro aqui. O patrão nosso já levou chave de caminhonete, levou tudo. Você está mentindo, cara? Já, porque eu ficava com a chave de lava-jato, né? Eu que fechava também lá, né? Você está com a chave? Eu falei, não estou não, o patrão meu já levou. Levou não, a chave da caminhonete está aí. E já foi cobrido, e eu estava com a chave da caminhonete no bolso. Porque todo dia eu levo elas embora, né? Chave de tudo quanto é moto, de carro. Aí já me empurraram assim, já. Aí não era quando a gente foi da revista, né? Porque não tomou todo mundo na parede para revistar, né? Aí eu falei, agora estou com a chave aqui, agora vai, agora vou, aí que eu vou apanhar mais, né? Aí foi a hora que eu abaixei um pouquinho assim e julguei a chave debaixo do armário. Quando eu julguei assim, ele escutou o barulho da chave. Aí já chegou assim, já rodando a mão no pé do ouvido meu assim já. Eu sei que está com a chave, porque você não falou logo, ***. Aí já cobriu assim, me bateu aqui, me machucou por dentro assim. Aí falou assim, agora vou te matar, e gatiou o revólver, me levou na nuca assim. E depois, colocaram vocês no carro ou como foi? Colocaram tudo no carro e tudo mutuado na caminhonete atrás e fui embora. Fui embora, até chegou lá longe, já não que soltaram nós, mundo afora aí. Mas você foi agredido durante esse trajeto, eles soltaram, como foi que aconteceu para você ser libertado desse sequestro relâmpago até? Não, até que lá na hora foi de boa, né? Só mandou nós descer e vazar, embora. Só mandou nós, foi só aqui, lá não. Eles estavam em quantos? Estavam em dois. Os dois armados? Todos armados, todos eles estavam armados. E o que foi que eles conseguiram levar? A primeira caminhonete e esse outro carro que eu tomo a chuva ali, ó. E o resto eu não sei, porque até agora não está sabendo nada mesmo, né? Segundo informações, você foi o mais agredido, foi isso? Foi eu que tomo conta lá da coisa, né, que fica a chave de tudo na indústria lá. Aí eu que apanhei mais, foi chuto na bunda, na cabeça. Cabeça, cabeça minha assim, aqui assim, está tudo deslurido por dentro. Você conhecia alguém? Não conheço nada. Eles levaram quantas pessoas de refém? Levaram em cinco, nós saímos em cinco lá do Lava Jato. Todos os regestes estão aqui? Está tudo aí, graças a Deus está tudo aí. Saúl, você estava na hora, quantas pessoas chegaram no momento e renderam vocês? Olha, chegaram em dois, primeiro atirando a arma, apontaram para nós e falaram que era um assalto. Aí em seguida chegou mais quatro. Em seguida, aí perguntou se tinha dinheiro, entreguei o dinheiro que eu tinha recebido no carro e eles levaram nós para a salinha. Aí lá eu acho que já estava assandando lá que sabia, o veinho lá que sabia que ficava com a chave da caminhonete, né? E bateram nele para entregar a chave. Aí ele não entregou, falou que não estava com ele, aí chegou outro rapaz mais agressivo, chegou batendo na cara de todo mundo. Perguntou cadê, sabia que ele estava com a chave, né? Bateu, aí ele tentou esconder a chave, mas o menino pegou e entregou para ele. Aí nós apoiamos mais um pouquinho. Aí eles virou a caminhonete, ligou a caminhonete, chegou, mandou todo mundo entrar na caminhonete, enquanto os outros estavam virando outro carro baixo. Aí nós saímos, aí os dois saíram, aí o menino acho que fechou o Lava Jato, não sei, os outros guris que estavam lá. Qual foi o percurso que vocês percorreram dentro já da caminhonete? Saímos ali na rua do cantão ali, passamos naquele quebra-mola, viramos no sinaleiro às esquerdas, no sentido parque de exposição. Aí, antes de chegar em frente à madeireira, portilha, que as dois quebra-mola, topou uma viatura. Aí eles aceleraram a caminhonete, começaram a explorar os quebra-mola, tudo. Aí virou a curva, fez o anel viário lá, a caminhonete quase tombando. Aí eles apanharam 120, 130, cortando os carros, tudo ali, que nós tudo lá dentro, para distanciar da viatura. Aí eles pegou o anel viário, sentindo o Cáceres, quase estupelou o motoqueiro lá, para sair da frente. Aí eles andam rapidão, até chegar na entrada da mineração. Teve um momento que eles rodaram um dos carros, bateram um dos carros. Rodaram, mas nós não sabíamos, nós já estavam mais para frente, já tinham ficado para trás. Aí estava vindo um caminhão, falou que tinha um carro, um carro abandonado. E foi a hora que eles rodaram o carro, que eles estavam andando muito rápido, muito rápido. E como foi o momento aqui, que vocês foram abandonados por eles? Não, eles não fez nada, explicou para onde nós tínhamos que ir, onde é que era mais perto, falando, na boa. Aí eles já conheciam tudo, já. O rapaz estava dirigindo. Então foram cinco pessoas, entre as cinco, tinham dois menores? Sim, dois menores, que trabalham lá. Saúl, eu sei que para você, assim, passou muita coisa na cabeça. Qual o sentimento? O que foi que passou ali naquele momento, em que você estava apanhando e ia ser colocado no carro? A tensão, né? Que realmente, todas as vezes que leva alguém assim, que te vira assim, amarra lá na mata, e foi para o lado da mata também, né? Falei assim, aí nós vamos ficar perdidos lá, amarra lá, bate em nós, aí perigoso até matar nós lá, né? Todos apanharam? Todos, todos. Então o meu amigo que não trabalha lá, apanhou também.